A segurança é um tema muito importante pra gente aqui na 99. A gente sempre busca ouvir os motoristas, parceiros e parceiras, e a gente vem trabalhando cada vez mais pra munir o nosso motorista de informações sobre o passageiro. Então, antes de pedir a primeira corrida, todos os nossos passageiros, sem exceção, eles passam por uma validação ou de CPF ou de cartão de crédito. Quando é de CPF, ele precisa informar o número do CPF mais a data de nascimento e a gente valida isso no banco de dados do governo, uma fonte oficial, pra conferir se aqueles dados ali são de verdade, são de uma pessoa real. E temos também a validação do cartão de crédito, que a gente faz uma compra no cartão pra conferir que aquele cartão tá ativo, né? Que ele é de uma pessoa bacana. Então, tudo isso a gente também mostra pro motorista no momento de aceitação da corrida, né? Quando toca a corrida pro nosso motorista, na telinha ele consegue ver que aquele passageiro tem as verificações, cartão de crédito, CPF ou dos dois. E aí O que é isso?